Veja os principais fatos de 20 de janeiro na história do rock, agora em Rockelogia! Neste dia, em 1951, nascia Ian Hill, em West Brownish, Inglaterra. Baixista e compositor, ele é conhecido por ser membro do Judas Priest, banda que ajudou a fundar em 1969. Ele também é o único integrante da formação original, que nunca deixou o grupo. Ele escreveu alguns dos hits do Judas Priest, principalmente no início da carreira. Em 1952, nascia Paul Stanley, em Manhattan, Nova York. Ele é o guitarrista, vocalista e líder do Kiss, banda que formou com o Gene Simons em 1973. Paul também é um dos principais compositores da banda, escrevendo grandes hits como Love Gun, God of Thunder e Black Diamond. Considerado um dos maiores frontmen da história, em 2006, a revista Hit Parader ainda classificou Paul Stanley como o 18º melhor vocalista de heavy metal de todos os tempos. Em 1966, nascia Tracy Guns, em Los Angeles, Califórnia. Ele é o guitarrista famoso por ser membro fundador do L.A. Guns desde 1983. Esta banda se juntou com o Hollywood Roses para formar o Guns N' Roses. Em 1985, Tracy tocou no grupo por alguns meses somente e resolveu sair porque não gostou do rumo que a coisa estava tomando. Então ele decidiu retomar o L.A. Guns e lá está até hoje. Lançou com a banda mais de 10 álbuns de estúdio, sem contar as compilações e trabalhos ao vivo. Em 1982, Ozzy Osbourne era internado às pressas para um tratamento contra a raiva. Foi o fatídico episódio da mordida do morcego. Isso aconteceu mesmo. Ele achou que o bicho que jogara no palco era de borracha e mordeu a cabeça. Loucura, né? Essa história completa, com detalhes, está aqui no card. Assista, que é bem interessante, está bem bacana. E vou deixar também um vídeo das maiores loucuras de Ozzy Osbourne. Confira lá. Vários álbuns importantes foram lançados em 20 de janeiro. Em 1964, nascia o Meet the Beatles, o primeiro disco oficial dos Beatles a ser lançado nos Estados Unidos. Em 1967, os Rolling Stones lançavam no Reino Unido o Between the Buttons. Ele sairia na América só em fevereiro. Em 1975, Blood on the Tracks era lançado. É o 15º álbum de estúdio de Bob Dylan. Em 1983, o Death Leapard lançava Paromania, o seu terceiro álbum. Um grande sucesso de críticas e de vendas, marcando a carreira da banda. E estes foram os destaques de 20 de janeiro na história do rock. Comente aqui o que você achou que a gente retruca daqui. Deixe seu like também e se inscreva em Rocklogia para mais vídeos sobre rock. Outras sugestões estão aparecendo aqui na sua tela. Escolha uma e confira. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Uma... Uma... Uma...